Olá pessoal, bom dia. Hoje, terça-feira, estou aqui visitando, fiscalizando aqui a obra da pracinha da 605 Norte, né? Está indo aqui, está acompanhando, já colocado o parquinho agora e falta ainda fazer a equipada de esporte e falta concluir essa obra. Estou aqui hoje visitando e cobrando aí a agilidade e a transparência, né? E a qualidade na obra, tá ok pessoal? Um abraço a vocês, 605 Norte, passa aqui e me ajuda a cobrar.